Bom, aqui pessoal, motorzinho Fire, já prontinho aqui, tá pessoal? A gente vai colocar ele nessa, que vai ser mais fácil. Aqui eu já botei um sensor, tá pessoal? Pode muita gente não conhecer esse sensor aqui. E quem é mecânico, sabe que isso aqui é um sensor de detonação, tá? Geralmente, pra colocar que aqui foi o antigo que desmontou, não me lembrava mais. Mas não tem erro, tá pessoal? Geralmente, esse sensor vai num furo, aonde fica no meio dos cilindros, tá? Porque ele consegue identificar as quatro explosões aqui. Um, três, quatro, dois. Ele consegue perceber a explosão de cada cilindro, tá? É esse o papel dele aqui. Ele trabalha por frequência, né? Ele tem uma alimentação aqui, tá? Quando leva a pancada aqui, ele gera uma frequência em corrente alternada, tá? Pro módulo, beleza? É assim que é o funcionamento dele. Então tá aí, embreagem aqui no lugar. Toda limpinha, certinha, como tem que ser. E a gente vai... Só esperando secar lá o carro, né? Deixa eu mostrar o carro lá pra vocês. Jonas aqui fazendo limpeza. No Monza, né? Vai sair vídeo do Monza, né? Bom, vocês devem se lembrar aí, no começo do vídeo, quando a gente estava tirando o motor, a Inhaca, que era esse carro aí, tá pessoal? Olha só aí, é tudo limpinho agora. Certinho. A gente tá deixando o sol bater aqui, né? Pra limpar. Eu tô com o espaço lá muito ruim de chegar. Então, algum lugar na caixa, a mangueira não alcançou, né? Porque tá entupido de serviço lá atrás. Então a gente chegou onde é que a gente conseguiu chegar. E fez a limpeza aí, tá pessoal? Ficou bem limpinho, cara. Ficou legal mesmo, tá? Então agora é só botar o rolamento ali. Eu tirei ele pra lavar. Deixei ali pra não esquecer de colocar no lugar, né? Esse ferro enferrujado aqui, a gente botou só pra pendurar a caixa aqui. E daí o resto... O resto vai dar certo, tá pessoal? Tá? Tá aqui no sol aqui pra secar. Até de tarde eu acredito que isso aqui vai estar seco, né? De repente o carpete ali molhadinho. Os fios do bico aqui, a gente já chacoalhou eles pra cair a água de dentro. Todos eles, né? E é isso aí, pessoal. Agora é só esperar secar aí. A gente deixou bem de cara pro sol. Até depois de meio dia aí vai tá sequinho. Com certeza. Bom, aqui pessoal, no motorzinho do Fire. Vocês dão só uma olhada aí na... Na craca que tá o troço. Olha só isso aí. Tá? Então a gente vai lavar, né? E a gente vai mostrando pra vocês aí. Aqui nós estamos em... Na operação lava-jato. Credo. Da Braba, né? Tomar umas coisinhas aqui pra lavar. A gente vai lavar o que der pra lavar aqui. Lavar o coletor aqui. Depois a gente vai botar o motor aqui no lugar porque tá secando lá, tá, pessoal? Tá secando lá. Não quero deixar... Aproveitar bem o sol lá pra secar bem aqueles conectores. Tudo que precisa ser secado lá. Bom, aqui pessoal, no uno, né? No ninho, o motor já no lugar aqui, né? Botei só o parcial, né? Agora vão entrar com o cabeçote. Eu tô botando os outros aqui que fica melhor, né? O arranque no lugar, essas outras coisinhas aqui. Que fica mais fácil da gente colocar no lugar. Agora a gente vai entrando com os acessórios de roda, né? Aqui eu já botei o arranque, né? Agora eu vou entrar com o alternador aqui e já deixar ele floxinho pra lá, né? Já pra depois entrar com o cabeçote ficar mais fácil aí da gente pilotar o bicho. Beleza? Só pra mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui. Fazia tempo que eu não fazia isso aqui porque geralmente... Geralmente quando o carro vem com problema de motor mesmo, quando a gente vai tirar, a gente tira com câmbio e tudo, tá pessoal? Eu tiro tudo porque daí fica mais fácil limpar o câmbio e tudo. Como esse aqui a gente já tinha tirado o cabeçote fora, a gente não ia baixar tudo. Daí a gente desmontou ele mais ou menos no lugar. Porque pra entrar com ele aqui, com ele todo montado... Claro que podia ter entrado com o cabeçote aqui que entrava também, tá pessoal? Mas acaba montando aqui no lugar, vai ficar bonitaço também. Bom, aqui pessoal... Cabeçote aqui já com coletor, né? Foi botado as borrachinhas aqui, tudo nova, né? As juntinhas. E... Válvula termostática foi nova também. Aqui a gente botou a tampinha, depois vai entrar com a bobina, né? Tudo montadinho. Aqui ainda tá soltinho ainda, foi botado só pra girar o comando. Tá aí pessoal, testado também as válvulas. Foi botado gasolina. Eu não mostro tudo pra vocês, tá pessoal? Mas eu testo com gasolina, tá? Deixar as válvulas fechadas aqui e mete gasolina dentro e faz o teste. Até essa marquinha aqui vai ter que correr um pouquinho de gasolina. Então é isso aí, tá pessoal? Aqui os parafusos que vão entrar. Tá... Aí... Os parafusos de cabeçote. Aqui nós temos um prisioneiro novo ali pra botar o... O regulador automático, que antes não era automático. E hoje só bota regulador automático, né? Que é bem melhor pro carro. A única coisa que tem que mudar é o prisioneiro, né? O prisioneiro aqui é curto. Tá? Esse prisioneiro aqui é curto. Então a gente troca o prisioneiro. Tá? Então, colocar o cabeçote lá. Depois tiver torqueadinho aí, eu já vou aí pra vocês. Montado, bicho. Tá? Montado não, né? Cabeçote só. Montado e torqueado. Aí sim, tá pessoal? Aqui é 30 Nm. Duas puxadas de 90 graus. É isso aí, pessoal. E eu ia começar a montar a frente dele aqui, que eu queria botar o suporte pra botar... Deu o zebra aqui, que eu não consegui colocar a correia dentada, porque a bomba d'água veio do Fiasa, tá? Então, a gente segue montando a tampa aqui. Começa a puxar essa fiozarama pra cima aí. Começa a montar a bagaça. Deixar só a frente aqui de resguardo. Não me lembro mais dessa correia aqui. Vou ver se dá pra botar o suporte e botar a correia, mas eu acho que a correia passa no meio do suporte. Acredito eu. Bom, vamos ver. Ou não, porque eu botei essa correia muito ligeira aquele dia, não foi tirado não. Depende, dá pra botar o suporte aí também. Vamos analisar e já deixar pronto, né? Arranque no lugar, alternador já deixei no lugar. Só porém ele tá solto aqui ainda, né? E aí é só ir ligando agora a coisarada, né? O An tá lavando lá o coletor aqui, tá lavando mais um restinho de peça que ficou. Ficou dentro do carro ali, né? E aí a gente vai colocando aí tudo no seu devido lugar. Beleza? Aqui, ó, pessoal, eu tava me esquecendo de mostrar. Não sei se eu mostrei antes, mas olha só aí. Tcharam! Viu que ficou limpinho? Lembra como isso aqui era sujo pra danar? A gente vai fechar aqui. Que é mais ou menos assim. Tá? Vai colocadinho no lugar. E agora é só botar a junta aqui e entrar no lugar. Beleza? Bom, aqui, pessoal, o Uno ficou quase, tá, pessoal? Não deu pra montar porque faltou a bomba d'água, tá? E tive que atender também, né? Tive que entregar o golzinho, né? Aí a gente sempre conversa um pouquinho mais com o cliente, né? Não adianta, é assim que funciona, tá? E, então, aqui, tudo prontinho já, os fios ligados aqui. A flauta aqui eu ainda não botei porque eu quero fazer uma limpeza nos bicos. Quero passar ele na máquina, pelo menos, né? Não é nem limpeza, tá? É só passar na máquina pra ver como é que tá. Se eles estão legalzinhos, tá? Não vi esse carro funcionando, né? Chegou aqui com a correia arrebentada. Então, pela sujeira que tava aqui, acredito que os bicos também não foram limpos tão cedo, né? Então, de repente, vê se eles estão parelinhos, estão funcionando certinho. Na realidade, o carro, pelo que o cliente falou, tava funcionando certo. Tá? Não tava errado, não. Então... Vou separar isso aqui porque junto eu não preciso entrar. E... Então... Então, agora é só ligar... Tem uns fios lá por baixo pra ligar que eu quero levantar, que o motor tá escorado aqui. Eu não consigo levantar, né? Aí, depois que eu botar a correia dentada, né? A correia dentada, na hora que eu colocar a correia dentada aqui, a gente bota o suporte do motor aqui e daí é barbada, né? Aí levanta e faz o resto. Beleza, pessoal? Só pra deixar aí... Provavelmente, segunda-feira, esse bicho aqui vai roncar, né? E a gente entregar. A gente tá conseguindo... Pessoal, graças a Deus, tá conseguindo botar o serviço em dia. Tá? Depois tem mais aquele lá. Essa aqui, o Jonas tá... Tá nela. Acredito que segunda-feira a gente... Essa semana que vem, se tudo der certo, acredito que a gente consiga botar... Tudo no lugar, tá, pessoal? Acredito que a gente já vai começar a deixar o serviço mais programado, mais certinho. Beleza? É isso aí. O Uno do Felipe. Pessoal, nos bicos do Fiat do... No Fari, né? Pessoal, olha a goma que saiu de dentro aqui, ó. Pessoal, tá cachalho de feno. Isso aqui tava dentro do bico, ó. Isso aqui... Tá vendo, ó? Isso aqui é tipo uma goma, ó. Tá? Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que... Comprar um reparinho desse aqui, tá? Pra botar nos bicos aí. Tá? Isso aqui eu fiz assim, ó. E saiu a goma de dentro aqui. Dois, tá? Esse da ponta, tava essa goma aqui. E essa aqui saiu desse aqui. Então os dois do meio... Não tinha. Tá? Então a gente vai arrancar isso aí fora. Fazer uma... Retro lavagem. Que é um... Dar uma ré no... Na... No bico, né? Isso a gente já vai... Conseguir fazer. E aí sim. E aí depois a gente bota na máquina pra limpar. A gente não vai tentar passar isso aqui por dentro do bico que vai dar xabu. Tá? Então bastante sujeira nos bicos. Não sei como é que tava funcionando. Isso aí de repente tava passando ainda o combustível no bico. Só tava retido pela telinha, tá pessoal? Aqui tem uma... Um filtro aqui, né? Um filtro aqui dentro. Depois eu mostro pra vocês quando eu tirar eles. Tá? E a gente colocar o filtro novo ali. Tá? Já até tinha pegado a máquina aqui já ligado pra ir aquecendo a bicha. Deixaram fechado ali. Daí depois fica grudando. Então é isso aí, tá pessoal? Vamos... Vamos mexer aqui. Já vou arrancar essas telinhas fora. Pra rosa comprar isso. E aí Legenda Adriana Zanotto